Fora o PT, que é particular, a gente não tem nenhuma grande obra pública destinada ao lazer do nosso jovem, para se promover teatro, balé, cinema e outras atividades culturais que seriam bem interessantes para promover a cultura no município, através daí também jogos de futebol e até de vôlei, até internacional, porque não trazer para o município de iguação. O Robson Costa, o que você vê de propostas como Avenida Beira Rio, Pacto Municipal do Mangue da Foz do Rio Piva Sul? O que você vê dessas obras? Eu acho muito interessante a Beira Rio, eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre a viabilidade daquela área ali, através do estudo sol, etc. Mas eu acho muito interessante se viabilizar isso. Eu acho legal. Sobre o parque, eu acho que é necessário ver o Iguaçu, ter essa área. Já demorou para a gente fazer isso, para viabilizar. Eu acho bem interessante. Agora tem que ver a ligação hoje, que teria ali com o Mangue, com a região ali, se seria viável e também não prejudicar o próprio Mangue com esse parque. Para encerrar nossa conversa, nossa entrevista, Robson, eu gostaria de saber o seguinte, a decisão vai ser depois do Carnaval, de quem vai ser o candidato. Vocês são os cinco pré-candidatos e vocês já têm uma espécie de impacto que, tipo, quem for eleito, todos vão apoiá-lo, quem for escolhido pela executiva. Aí, Robson, na hipótese, tipo assim, de você, por acaso, não for contemplado, qual vai ser o seu futuro político? Você pretende se candidatar vereador? Você pretende continuar lutando para um dia vir a ser o candidato em outras eleições? O que você pensa no seu futuro político? É, eu acho que cada momento é de se pensar. Eu acho que, primeiramente, agora eu estou me planejando para isso, né? E só depois de uma decisão do partido, positiva ou negativamente, que eu poderia reavaliar a coisa e pensar novamente o que pode ser feito. É muito cedo agora, precipitado de dizer alguma coisa. Mas só depois que a gente pode tomar algumas decisões. Um adendo à entrevista com o senhor Robson Garvalho. Robson, a sua ideia também, você não falou na entrevista, o Christian Netor, no Morro da Boa Vista, na frente do centro do Biguassu? Eu acho que essa é uma ideia muito interessante, eu acho que dá para viabilizar. Que é uma ideia do John Kennedy, lá da Costa, que vai estar assumindo agora a presidência da Cibigui. Isso é viável? Eu acho perfeitamente viável, eu acho muito interessante. Nós temos um povo muito religioso em Biguassu e na região. E a gente vê o exemplo hoje, lá do Mar de Paulina, que desenvolveu toda aquela região. A gente tem a Angelina com as suas brutas. Então, quer dizer, eu acho que tem como fazer. E eu acho que o turismo religioso é uma área que a gente pode apostar juntamente, como já falei, com o turismo gastronômico e o turismo interior. Ou seja, você vê essa estátua do Rio Cristiano Netor aqui no Morro da Boa Vista, em Biguassu, incluído no roteiro da Dama de Paulina, né? O roteiro religioso. O turismo religioso já existe esse roteiro. Onde na região já temos aqui. Já tem aqui. Se ele vai incluir mais, né? E você acha que os outros candidatos deveriam incluir essa ideia nos seus currículos, nas suas propostas de governo? Claro que sim. Ou seja, quem for que vencer a eleição do Biguassu vai fazer uma obra muito importante para o turismo da nossa cidade. É uma obra que eu acho que não é cara e é muito interessante para nós.